Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Maurílio Bolognese, sócio da G1 Imob e hoje vou apresentar para vocês um imóvel fantástico no Recanto do Salto, terreno de 2.500 metros quadrados, uma construção de 444 metros privativos. Bora para o vídeo? Então pessoal, estou aqui no Recanto do Salto, o grande destaque dessa casa é o tamanho do terreno, o lote de 2.500 metros, então você pode ver na frente que tem que ter um jardim enorme, bastante espaço, aqui na entrada também nós temos vagas, 3 vagas para carro coberto e mais um recuo aqui, caberia mais uns 6 carros, então vagas de estacionamento não vão faltar. E agora vamos conhecer a casa, né pessoal? Logo na entrada, uma porta maciça de Kumaru, pivotante, uma porta bem ampla. Então pessoal, logo na entrada aqui nós já temos uma sala de estar e uma sala de TV bem ampla, ela já tem infra para ar-condicionado, eu vou mostrar para vocês no detalhe a sala de TV daqui a pouquinho, queria mostrar antes aqui para vocês a parte de cozinha e gourmet. Temos aqui uma área de copa, uma mesa de jantar, vindo aqui para a parte de cozinha, bancada em ilha, com cooktop elétrico de indução, aqui todas as bancadas prontas já, com lava-louça, as pias tudo pronto, todos os detalhes dessa casa na descrição do vídeo, aqui torre quente, aqui nessa parte nós temos uma área de dispensa do lado de cá, área de serviço do lado de lá, eu mostro para vocês na sequência desse vídeo, aqui, lembrando que o terreno é amplo, né pessoal? Então todos os ambientes da casa são muito amplos, aqui a área de gourmet, com mais um fogão cooktop, tem cervejeira, já tem aqui também a churrasqueira carvão, que não pode faltar, né? Já também automatizada, tá? A churrasqueira também, tá? Uma mesa ampla aqui na parte de gourmet, aqui pessoal, tem também um detalhe, o proprietário ele usa para uma oficina, aqui esse espaço você também pode adaptar, né? Para a sua necessidade, então temos aqui a área de oficina dele, dois banheiros, né? Masculino e feminino, e aqui a área de oficina, tá? Do proprietário, E aqui também nós temos uma área de sauna, tá? Que ele acabou utilizando como depósito, mas é uma sauna, aí você também pode adaptar, né? E utilizar a sauna, caso queira. Saindo aqui na parte externa da casa, o grande destaque, o terreno, né? Então é uma piscina ampla, já climatizada, uma parte de hidro lá, Aqui nós temos uma área que é integrada à sala, também uma área bem bacana ali, integrada com a sala, tá? E esse espaço fantástico, né? Junto à natureza, muitas árvores, aqui nós temos uma horta, a horta já também com irrigação automatizada, tá? Então você vem aqui basicamente colher aqui sua salada fresca, né? Prontinho, olha que delícia, pessoal! E aqui no fundo ainda tem um pomar, pessoal, olha isso! Que fantástico! Tudo muito bem cuidado, um terrenão, hein? 2.500 metros, você que gosta de natureza, de espaço, essa casa pode ser sua, hein? Vamos lá agora conhecer a parte interna, né? Os quartos, vem comigo! Aquela área que eu comentei com vocês, né? Que fica integrada aqui também a sala, então é uma área bem gostosa. Voltando aqui para a parte interna, A casa hoje está com 3 suítes, mais um office, mas esse office aqui pode ser convertido em mais uma suíte, tá? Tem o banheiro aqui, né? Basta fazer um fechamento, viraria quarta suíte, tá? Todas as persianas automatizadas com controle, tá? Então, persiana aqui automatizada, né? Assim como a persiana aqui da sala de TV, também uma persiana ampla, automatizada. Aqui já também está com sistema de som embutido, tá? Basta colocar o subwoofer, subwoofer para funcionar. Aqui são automatizados com controle remoto, tá? As persianas. E agora as 3 suítes. Bastante armário aqui nessa lateral para fazer roupeiro. Suíte 1. Os banheiros também prontinhos, com box, as bancadas prontas, também de extrema qualidade, tá? O material da casa. Dando sequência aqui. Suíte 2. Também o banheiro no mesmo formato, tá? É um quarto amplo, né? Também é automatizado, no mesmo formato. Agora vamos conhecer a suíte principal. A sua suíte. Já climatizada. Prontinho, tem uma porta aqui que sai já para a área externa, né? Para a piscina ali, para a área de pomar, desse terreno fantástico. Um closet bem generoso. Bastante armário. Uma área aqui de camarim, né? Para a sua senhora ficar muito bonita. E aqui, o banheiro, né? Com duas cubas. Banheira de hidromassagem. O que você achou dessa casa, pessoal? Gostou? Essa casa no Recano do Salto está à venda, tá? Todos os detalhes na descrição desse vídeo. Assim como o nosso telefone de contato. Então, não deixe de falar com a gente. Caso queira vir aqui conhecer. Será um prazer atender vocês, tá? E também não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Para ser avisado quando tiver vídeo novo, tá? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Um abraço. E até a próxima. Valeu!